e olha os filhotinho de pouquinho da Índia que nasceu teve um que entrou na toca lá tinha um desse daqui ó Celte desse daqui entrou na toca não consegui pegar olha os filhotinho que nasceu que bonitinho esse daqui é um angorazinho ele é um angorazinho vermelhinho ruivinho né ele é um angorazinho ruiva aqui a pelagem fica bem grande fica mais grande do que a pelagem do do abicínio questão de ser um angorá né filhotinho de angorá pequenininho parece um abicínio né mas quando cresce fica é todo peludão filhotinho de angorá ruivo e ainda para completar o olhinho vermelho as manchinhas brancas daqui quando cresce dá um charme uma pintinha branca em cima da cabeça temos essa fêmea aqui também de angorá você vê que a pelagem já começa a dar uma crescidinha uma fêmea de angorá ela é cinza com um meio laranjinha né meio que um ruivinho e o olhinho vermelho ó esse olhinho vermelho é lindo demais porquinhos da Índia muito é procurado pelo pessoal são porquinhos da Índia de olho vermelho fica muito bonito né é que a angorá quando crescer vai ficar lindo né cinza lindo demais cinzão essa é fêmea o primeiro que eu mostrei a marchinha e nasceu um coronete também que ele evolui também com o tempo também o coronetinho a pelagem cresce também com o velho do tempo eu tinha coronete olhinho vermelho cinza branco e ruivinho lindos demais olha e esses os filhotes da que nasceu na criação só atualizando né só para mostrar a atualização dos filhotes filhotes que nasceu na claridade melhor no blo o tempo mas dá para ver